E aí, pronto pra voar? Pronto, vambora! Prazer, eu sou o Kalay, você é o? Claudio! Claudio! E aí, eu vou bater aqui em você, abre os braços. E aí? É, vai pesado, engraçado do lado. E aí, olha quem vai depois, né? Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Aí, você vai colocar as pernas aqui fora, assim, ó. Um, aí, uma, duas, outro, isso. Aí, vai estar segurando aqui, assim, ó. Tá tranquilo, tá? Não sei, cara. Agora, pra gente saltar, só ganhar na rua. A coroa já tá boa, hein? Uhul! Éul! Jovem! 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 Tchau. E aí, galera. E aí, mano. Nossa. Parabéns, irmão. Curtiu? A descida ainda que é da Livre é muito louca, né? É choro, hein? Valeu, mano. O ar ficou muito louco. O cara mandou bem, valeu. Ó, super maneiro. A descida ainda que é da Livre é muito louca, né? O cara vai também, mano. Perdi o cabacinho.